E aí, amigo torcedor, amiga torcedor, eu tô abaixando o volume do celular justamente pra não acontecer que nem acontece de vez em quando no vídeo do Boteco do Barolo Vítios, que eu tô gravando e toco o celular, é o gerente do banco cobrando dívida, aquelas coisas todas. E aí, tudo bem com vocês? Segunda-feira, hoje... Eu não gravei semana passada, eu tava pensando o seguinte, vou fazer umas mudanças aqui no Boteco do Barolo, a partir de mais ou menos duas semanas, não vou prometer a data certa, mas em breve a gente vai começar a fazer live aqui no canal, vou fazer nesse canal, por causa de uma questão de algoritmo do YouTube, vou fazer nesse canal aqui no canal Boteca do Barolo e não no Barolo Vítios, mas a gente fala sobre futebol, vou falar sobre o São Paulo, geralmente vou fazer live de noite ou tarde da noite, sei lá, a gente vê o melhor horário. E também no nosso bate-papo aqui de segunda e sexta, em vez de falar de rodada, que você já deve ter acompanhado bastante, deve ter visto aí nos canais de esporte, eu queria que a gente falasse, que você me ajudasse, a gente falasse sobre temas, temas ligados ao futebol. Então, vocês que vão escolher nos comentários aí, eu vou analisando e a gente vai discutindo. O primeiro assunto que eu queria conversar com vocês é um assunto que muita gente comentou na semana passada, por causa do jogo do Flamengo de São Paulo, e eu também gravei um vídeo lá no Barolo Vítios, também comentei sobre isso, que é sobre a imprensa esportiva. Então, um assunto que a gente estreia, esse novo formato, mas nosso novo bate-papo aqui, falando sobre temas, eu queria muito falar sobre a imprensa esportiva, porque eu faço parte, fiz parte, hoje eu não estou fazendo mais parte, porque eu sou jornalista, mas não estou trabalhando diretamente em nenhuma emissão ligado ao esporte, mas eu trabalhei muitos anos nessa área do jornalismo esportivo, e eu posso falar uma visão lá de dentro, para quem não conhece, a visão que eu vi, claro, e uma visão como torcedor agora, por causa dos meus canais, eu tenho uma visão mais de torcedor. Principalmente nesse aqui, no Boteco também, mas principalmente no Barolo Vítios, porque eu tenho uma visão e uma postura de torcedor, não como jornalista. Como jornalista, porque a gente costuma dizer que jornalista é sempre jornalista, o dia inteiro, né? Você não é jornalista só quando você está trabalhando, porque é pelo interesse, pela informação, você tem que acompanhar, tem que estar sempre de olho nas notícias e tudo, mas no canal Barolo Vítios eu falo como torcedor do São Paulo, então eu não vejo... Ontem eu fui, por exemplo, analisar o jogo da São Paulo e Vasco pela rádio Crack Neto, a postura, claro que você fala do Vasco, mas a minha postura é uma análise e foi feita justamente em cima do São Paulo, porque eu sou torcedor do São Paulo, por isso que o canal começou com o blog do Barolo, porque era um site que eu tinha, né? Que a voz do torcedor São Paulino não é a voz do torcedor, a minha voz como torcedor São Paulino, então eu falo muito sobre lá como torcedor. Mas aí, o que eu posso dizer para vocês, contar umas histórias assim, que muita gente gosta, eu trabalhei, eu sou formado em jornalismo em Bauru, na Unesp de Bauru, morei seis anos lá, e eu vou te falar, quando você está na faculdade de jornalismo, os homens, 80% quer ser jornalista esportivo, porque é uma área legal para caramba, para quem gosta de esporte, é uma área muito legal, e claro que lá atrás eu, como jornalista e estudante de jornalismo, queria fazer jornalismo esportivo. Comecei a trabalhar em Bauru, em alguns jornais, em uma editora de revistas, e vim para São Paulo, quando eu vim para São Paulo, eu trabalhava na TV Gazeta já, primeiro no jornalismo, bem pouquinho, no geral, que a gente chama, né? E depois eu fui trabalhar no jornalismo esportivo, no departamento de esportes da TV Gazeta, que é muito respeitado aqui em São Paulo, com o que era o comandado pelo Roberto Avaloni, que eu sei que contei dele aqui para vocês, que foi meu segundo pai, eu fui meu grande professor no jornalismo, não só no jornalismo esportivo, como também na vida, um exemplo que eu vou carregar para sempre, que infelizmente foi embora, mas, e eu comecei a trabalhar muito cedo na área, né? Porque eu me formei e vim para São Paulo, comecei a trabalhar no jornalismo esportivo. O que eu posso falar para você do jornalismo esportivo? É claro que o objetivo desse vídeo não é ficar detonando, imprensa, não é nada disso, é só expressar a minha opinião e também querer saber o que você acha. Vou fazer vídeo de menos de 10 minutos, gente, para não ficar muito grande, eu sei que você tem a semana corrida aí. Então é o seguinte, o que eu posso falar do jornalismo esportivo? Primeiro, geralmente 90%, 95% do jornalismo esportivo é feito por gente séria, gente séria, que estuda muito, por quê? A grande vantagem que eu acho do jornalismo esportivo, principalmente já meio especializado em si, mas o jornalismo esportivo é que o cara estuda muito, porque ele é apaixonado pelo esporte. Então você pega um cara que manja de rugby, por exemplo, o cara é apaixonado por rugby, então ele é um profundo conhecedor, porque eu acredito na vida, quanto mais você se interessa por um assunto, mais você se aprofunda, mais você gosta, então você acaba aprendendo muito mais. No jornalismo que a gente vai falar aqui, que é sobre futebol, eu acho que 90% da empresa esportiva que eu conheci, que eu trabalhei, é formada por gente muito séria, muito respeitada, muito ética, eu acho que a grande maioria, graças a Deus, é formada por gente assim. E gente muito apaixonada pelo esporte, pelo futebol, falando especificamente do futebol. Eu vi gente que era obcecado por futebol, vivia 24 horas por dia futebol, só falava sobre futebol, só conversava sobre futebol, só assistia futebol, a vida do cara era baseada em futebol. Então é lógico, quando você é obcecado por um determinado assunto, é claro que você tende a se destacar naquilo que você fizer relacionado a esse assunto, porque você conhece muito. Então você vê, até você deve conhecer pela imprensa, você deve perceber, jornalistas que são obcecados, que têm uma memória, o próprio Avaloni tinha uma memória inacreditável. Ele sabia o time do Palmeiras, que jogou contra o 15 de Piracicaba em 1974, no Pacaembu, num dia de chuva, foi 2x1, gol foi marcado pela Demir da Guia, que estava com o meão abaixado. Ele lembrava de umas coisas que eram impressionantes. Eu não tenho uma memória péssima, outro dia eu participei num programa da Sport TV, eu falei lá no programa, eu tenho um programa tão grave de memória, que eu comemorei 48 anos duas vezes. Eu achava que eu tinha 47, tinha feito 48, passei um ano comemorando. Quando eu fui comemorar 49, minha mulher falou assim, não, você vai fazer 48. Eu falei, não, eu já fiz, a gente fez a conta na calculadora, eu comemorei dois anos, 48 anos. Então a minha memória, até o meu aniversário é ruim. Mas algumas coisas eu lembro, porque são assuntos que eu gosto muito, principalmente ligados ao São Paulo. O que acontece, qual é o problema na imprensa esportiva que eu acho grande, em boa parte da imprensa? Porque o que acontece, mexe com a paixão. Futebol é paixão, e claro que todo jornalista que escolhe esse caminho, tem um time de coração. Não, nem falar que não torce, ah, eu torço lá para o time lá do interior, onde eu nasci. Não é, o cara tem um time grande que ele gosta, que ele torce. Não adianta esconder. Tem uns que tem uma postura que eu acho mais digna, que fala o time que torce. Então, quando você vê um cara que assume o time que ele torce, quando ele faz um comentário sobre o time dele, você já tira, dá um desconto, porque o cara está falando do time dele, do time pelo qual ele é apaixonado. Então, só que essa paixão, e a grande maioria não fala o time que torce, porque tem medo de represália, de ser julgado, eu acho uma bobagem. Sempre falei abertamente, não fui um cara de vídeo, mas sempre falei abertamente do time que eu torcia. E aí, o cara esconde o time, não fala o time. E na hora do vamos ver, na hora da paixão, é claro, acho que é do ser humano isso, até o lado inconsciente, o cara puxa a sardinha para o lado do time dele. Numa disputa de final de campeonato, ele vai achar que o juiz prejudicou o time dele. Como a gente é como torcedor. Então, eu acho que até é natural, não deveria ser, mas é natural o cara puxar a sardinha do lado dele. Eu sempre falei aqui nos vídeos e no Barolo também, no Barolo Vítio também. Aqui em São Paulo, 80% da imprensa, quase 80% dos jornalistas esportivos da imprensa que eu trabalhei, eram corintianos. No Rio, 80% é flamenguista. Por quê? Porque são as maiores torcidas. Você não vai ver a maior torcida em São Paulo ser do noroeste de Bauru. Você não vai ser a maior torcida no jornalismo entre a imprensa do Rio, você é do Olaria. Vai ser do time, é mais ou menos proporcional. Então, muita gente se irrita com essa imprensa que torce descaradamente. Tem o cara que diz o time que torce, torce descaradamente, fazendo comentários até descabidos. Mas eu acho que mesmo assim você dá um desconto, porque você sabe que é um torcedor falando, não é um jornalista. O que me incomoda são esses caras que, teóricamente, querem vender a ideia de que eles são imparciais, porque não torcem para time nenhum, que a ideia deles é falar só do jornalismo, não importa o time que eles torcem. E na hora, vamos ver, claro, que defende o lado do time deles, mesmo inconscientemente. Eu dou um exemplo de troca de treinador. A gente está falando da mídia atual. Quando é para trocar o time dos outros, é falta de planejamento, porque não deram tempo para o treinador. Quando é do time dele, não deu liga. Quando é do time dele, ele é contratou errado. E a gente vê isso em relação a campeonatos, em relação à arbitragem, que a gente vê muito, em relação a críticas mais acentuadas para o time que você não gosta. Porque também tem essa. Você tem o time que você torce, você tem o time que você também gosta menos. Você também odeia. Tem cara que odeia determinados jogadores adversários dentro da imprensa. Eu já vi isso acontecer. Cara que odeia. Tem gente que não gosta. Tem gente que odeia determinados times, não quer ver o sucesso de determinados times. Então, acontece muito isso. Eu acho que esse é o grande problema. Porque você lida com paixão. E quando você lida com paixão, é claro que inconscientemente você vai puxar a sardinha do seu lado. Mesmo assim, eu acho que o jornalismo esportivo tem grandes nomes. Eu conheci pessoalmente grandes nomes. O Avaloni para mim é um ícone do jornalismo esportivo. Alguns me irritam. Você vai ficando velho, você vai perdendo a paciência. Com algumas groselhas que falam, o Zé Graça, aquele que só quer fazer gracinha. Aquele que fala igual o narrador de rodeio. Então, se eu for eliminando, claro que eu nunca entro em uma rede social de um cara desse para ofender, para xingar. Você vai eliminando daquilo que você gosta. Deixando, assistindo aqueles que você gosta, se identifica mais. Mas não me interessa, isso não me interessa muito. O que me interessa é que eu quero saber a sua opinião. O que você acha da imprensa em geral, do estado onde você mora, da cidade onde você mora. Os comentaristas aí no sul. Eu trabalhei no sul também, eu sei como é. A imprensa gaúcha que rivaliza entre colorados e gremistas. Que também é natural, porque é equilibrado pra caramba. Então, cada um aí no sul puxava a sardinha para o lado dele. Eu vi muito isso acontecer. Queria saber muito a sua opinião. O que você acha da imprensa esportiva? Quais são os maiores problemas que você vê? O que mais te irrita? O que mais você gosta? Os nomes que você mais gosta? Por favor, você... A gente tem esse papo aqui pra falar de outros clubes, não só do São Paulo. Claro que os São Paulinos são muito bem-vindos. Acho que são a grande maioria aqui. Mas eu queria muito saber. Eu vou contando. A gente faz uma segunda parte sobre isso. Porque na sexta-feira eu vou contar umas histórias de bastidores que eu vi. Histórias com a Valone. Histórias que eu convivi com algumas pessoas que eu posso citar os nomes. Que eu sei que não vão se importar. E outras que eu prefiro não citar. Até perguntam, hein? Uma ideia não é essa aqui de ficar fazendo fofoca. Fofoca, nada disso. Mas deixa a sua opinião. Na sexta-feira a gente faz a segunda parte falando sobre imprensa esportiva. Já deu mais de 10 minutos. Porque é muita coisa pra falar. Mas deixa aí a sua opinião. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Cartola. Pra você entrar na Liga do Boteco do Barolo. E também no Telegram. No grupo de Telegram. Vai estar lá. Você clica, entra e participa. A gente vai trocando ideia lá, tá bom? Fiquem com Deus. Falei bastante, não perdi o fôlego, hein? Falei um pouco. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Amanhã tem Barolo Vídeos. Vou gravar sobre o São Paulo. Deve entrar no ar mais ou menos 3 da tarde, 4 da tarde no máximo. À noite tem um resenha que eu gravo hoje. Que é aquele canal que vocês conhecem também que a gente fala sobre o São Paulo. E a gente vai conversando na sexta-feira a segunda parte. E já vai aproveitando aí e deixando os assuntos que você quer que eu fale, tá bom? Fiquem com Deus. Futebol é só diversão, tiração de sarro, brincadeira, alegria. Um beijo pro meu pai onde ele estiver. Fiquem com Deus, gente. Uma ótima semana. Deixa aí seu comentário, tá bom? E se inscreva no canal. Nunca peço pra você se inscrever e se inscreva aí. Forte abraço. E breve lives, hein? Forte abraço. Tchau. Tchau.